Quando você recebe o paciente, na primeira consulta, você já faz uma avaliação, um planejamento do tratamento do paciente. Olha, você tem muitas lesões, vamos começar? Eu imagino que você vai precisar de três sessões, então as três sessões vão ficar X, o valor X. A paciente vai fechar o tratamento completo por um valor X e a paciente pode parcelar esse tratamento e ela vem e vai executando o tratamento, gente, como os dentistas fazem. Então o paciente vai no dentista, o dentista indica todo o tratamento, o paciente paga pelo tratamento completo e depois vem executando. Por quê? Se você falar, olha, hoje nós vamos tirar um tanto de lesão, depois você volta aqui e marca o dia que você quiser pra gente tirar mais um tanto. O paciente não volta, porque ele vem na expectativa de fazer o tratamento. Ele quer comprar o tratamento completo.